Eu comecei na fotografia, tinha à volta dos meus 14, 15 anos. Começou na altura, digamos um pouco mais um posto do que mesmo uma paixão. Entretanto, o mercado da fotografia sofre uma mudança muito radical. Deixámos trabalhar o analógico e passamos a trabalhar no digital. Adaptei-me facilmente ao mercado digital e às novas tecnologias e ainda hoje tento fazer isso. Conseguir andar sempre à frente nas tecnologias e ter, trabalhar sempre com produtos novos e próxima opção própria e isto, trabalhar no mercado de casamento. Adoro me relacionar com pessoas, adoro poder ver gente sempre diferente e isso faz com que a nossa vida não seja uma monotonia. Por vezes temos que trabalhar muito, mas cada vez mais também tenho que pensar na estrutura familiar e também no meu bem-estar. Eu tento ter uma vida agora um pouco mais calma, estar sempre presente com os meus objetivos, mas não dispenso hoje em dia acordar, ter um bocado de tempo para mim. Eu sou uma pessoa que gosta de me levantar cedo e gosta de dar um passeio com o meu cão, poder respirar um pouco de ar puro antes de começar o dia. Faz-me bem fazer isso todos os dias e isso só se consegue gastar quando temos uma equipa que nos ajuda e que acabamos ter um pouco mais de tempo para nós. Se não tivermos uma equipa coesa e que esteja connosco, não é fácil, isso sou da opinião, que juntos vamos sempre mais longe. Tentámos estar juntos várias vezes, não só quando estamos a trabalhar, mas vamos imensas vezes a almoçar. A nossa marca acaba por crescer mais e de uma forma simples e natural. Eu, como fotógrafo profissional, numa determinada altura comecei a perceber que a importância também de trabalharmos com bons equipamentos e a extrema importância também de darmos um bom produto final ao nosso cliente. Pegarmos nas nossas imagens e fazermos apenas um apeno não traz valor ao nosso trabalho. Para mim é extremamente gratificante. Quando imprimo álbuns e vejo os meus clientes, eu sorriso, até as lágrimas, às vezes a ver o meu trabalho e eu costumo dizer o meu cunho ficou ali, vai ficar ali. Só ali é que fica eternizado o meu trabalho. E acho que é extremamente importante nós trabalharmos com empresas credíveis e que também estejam ao nosso lado, como é o caso da Dreambooks Pro. No meu estúdio tenho uma frase escrita. Há quem me chame excêntrico ou até mesmo louco. Para mim é uma diferente forma de expressão. Nós temos que acreditar na nossa visão, na nossa forma de ver as coisas. Porque só assim é que vamos conseguir ser diferente do resto do mercado. e temos que ser assim porque senão vamos ser mais um.